Salve, galerinha! Todo mundo tranquilo, né? Bom, espero que vocês gostem do novo formato de vídeo do canal e vai ser o seguinte, eu vou apresentar qual é o tema, fazer um resumo rápido e depois a vinheta vai vir o passo a passo, um pouco mais acelerado mas sempre tentando ser o mais bem explicado possível, beleza? Então vamos lá! Hoje eu vim com uma ferramenta pra vocês que se chama Heimdown Dashboard esse Heimdown Dashboard é como se fosse um mural que você pode colocar todos os seus links pra poder acessar. No caso, eu tô usando pros meus servidores como eu tenho muitos servidores, muitos serviços rodando em cada máquina virtual e aí eu tenho que ficar lembrando qual era o IP, qual era a porta se ele tinha acertado ou não no diretório raiz do Apache quer dizer, se tinha barra, alguma coisa então lembrar essas direções todas é um pouco chato, complicado então eu achei essa ferramenta por aí outras pessoas utilizam ela e eu vi em vídeo de outras pessoas mostrando como eles usavam e tudo mais então eu achei super interessante, quero trazer pra vocês isso aí e pelo que eu percebi, não necessariamente tem que ser usada pros seus servidores aparentemente você pode por qualquer link que você queira então se você tem, por exemplo, eu sei um monte de links que você tá vendo diariamente você quer fazer, sei lá, um mural bonitinho pra acessar eles mais facilmente não quer, sei lá, por que utilizar algum favorito de computador é uma solução, né? é uma solução pra você poder ter todos esses links aí num lugar só e poder acessar eles facilmente, beleza? então solta a beta pra gente ver como é que faz isso aí então a gente tá aqui com a máquina virtual, correto? é bem simples e fácil nós temos que instalar algumas aplicações antes e depois descarregar esse Heimdall baixar ele, modificar só uma coisinha dentro dele usar dois comandos e depois, em teoria, executar ele mas tem um vídeo especial de executar mostrar como foi feito e como eu automatizei a minha execução no caso, então eu tenho um botão no meu servidor e toda vez que o servidor inicia toda vez que o servidor arranca, liga, né? ele vai iniciar sozinho pra mim então vamos lá primeira coisa, abrir o terminal depois nós vamos usar o primeiro comando pra poder instalar aqui alguns componentes que são necessários depois disso nós vamos usar esse comando pra poder fazer o download da release mais nova, tá? então tá aqui esse release não sei o que, não sei quantas podemos ver que a versão mais nova no caso tá aqui então, mas não tá GZ vamos descompactar ela depois de descompactar nós vamos dar a pasta então Heimdall, tá aqui nós vamos deixar aquele arquivo que eu disse pra vocês o caminho do arquivo é esse aqui input.php vamos procurar a linha 135 mais ou menos, tá? no meu caso aqui deu 138 mas enfim, tem que comentar essa parte aqui, ó esse é Leaf tem um pouco de cuidado aqui, tá galera? se vocês perceberam esse Else aqui ele tava na mesma linha que esse fecha chaves aqui você não pode fazer isso tá? pra comentar todo o Elif aqui o Else If, hein guys, perdão vocês tem que dar uma interzinha e deixar o Else pra baixo comentado isso pode sair pra quem não sabe trabalhar com não vai ter vídeo no canal na descrição aí de como ensinar ensinando a fazer isso e agora nós vamos jogar mais dois comandos primeiro esse PHP Artisan Kiki Generate e depois esse último comando que eu já vou explicar pra vocês agora como é que funciona o que ele quer dizer, beleza? bom, agora eu vou parar o vídeo rapidinho vai dar uma roladinha mas é o seguinte só uma consideração a fazer essa marca virtual que eu tô rodando aqui ela é uma... é... 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 não é a versão mais nova então é... se vocês não sabem o Debit tem um problema que ele custa atualizar pacotes nesse caso então que já é uma versão anterior simplesmente é... existem pacotes que não atualizam então a única coisa que eu fiz aqui eu vou mostrar pra vocês é... eu tive que voltar um pouco a versão do Heim da Altar não peguei a mais nova por questão do PHP beleza? então a mais nova neste momento da gravação é a 2.4.12 e eu voltei aqui fiz um teste na verdade eu acertei de primeira e não vou ter essas versões mais altas que funcionem então eu tô com a versão 2.2.0 tá? fiz as mesmas coisas a diferença é que eu fui lá no Github e baixei a versão específica que eu queria porque esse comando que nós usamos no começo aqui ele pega a release mais nova e baixa ela então se você tem uma versão de Linux uma distribuição de Linux qualquer que esteja com o PHP 7.4 se não me engano é... vai funcionar a versão mais nova se não vai mais a vez da Android da versão do Heimler até que você consiga um que foi construído com a versão de PHP que você tem beleza? no meu caso por exemplo meus servidores eu não posso simplesmente sair trocando assim as coisas então tem que ser com testes então pra mim seria mais fácil botar a versão do Heimler mas nesse caso específico do vídeo que eu tô fazendo pra vocês a questão é porque é uma máquina virtual de teste só serve fazer teste porque tem um monte de coisa já instalada então é só porque a gente tem que instalar uma máquina nova do Debian na verdade eu vou acabar fazendo isso eu vou acabar colocando uma imagem nova de Debian mas por enquanto só vocês terem em conta depois que aconteceu tá bom? então vamos botar pra gente trocando o vídeo eu vou dar aqui um cmd no Heimdall na pasta 2.2 na antiga versão né eu já tinha usado o comando php artisan do key generate e agora eu vou usar esse comando aqui que era o último que a gente tava usando que não tinha funcionado por causa do php e como eu disse eu ia explicar pra vocês eu vou explicar então olha só primeira coisa então aqui deixa eu mostrar pra vocês primeiro abro o terminal aqui se a gente vier aqui pra pasta do Heimdall e der um ls nós temos um arquivo chamado aqui artisan beleza? esse aqui é um programinha que faz algumas coisas nos negócios nos treinos nos negócios esse comando aqui simplesmente é eu tô pegando o meu próprio ip tá bom? quem não sabe olhar o ip ainda no dev eu acho que tá precisando dar uma choradinha mas enfim aqui é ip ddr o meu ip então é o final 21 eu peguei simplesmente o meu ip e escolhi a porta que eu quis é aqui que se escolhe a porta tá bom? então eu coloquei aí uma porta qualquer na verdade eu acho que essa é a porta padrão aqui deu esse comando? o que acontece? não acontece nada ele vai se deixar com o terminal travado ali parado ali e agora nesse momento você pode simplesmente colocar aquele ip que você colocou ali então por exemplo e aí tá aberto até o Heimdall beleza? coloquei o ip dois pontos a porta como sempre e abriu caso vocês tenham problema de abrir uma página estranha cheia de código e tudo mais é só vocês voltarem aqui eu tive esse problema acabei não pegando não captando em câmera porque acabei fazendo testes só você rodar esse comando aqui e pegar aperte sun key generate outra vez no meu caso talvez tenha sido necessária porque eu tinha usado o comando pra generar a chave como a versão e tava agora executando outra versão beleza? então basicamente tá aí o Heimdall você pode vir aqui então agora acho que era aqui assim nesses isquinhos uma coisa que eu achei chato aqui é que você basicamente vai ter legenda que cada botão é você tem que adivinhar ou fica olhando embaixo na direção o link tá abrindo né? e você vem adicionando aqui seus servidores ou seus links e tudo mais você pode fazer o upload de uma foto específica que você queira colocar como como ícone o tipo de aplicação você pode deixar inclusive nenhuma coloca aqui o título que é o nome que vai aparecer então por exemplo é um pouquinho se a GE Garcia explica ex-color você pode escolher a cor que vai ser o botão vamos colocar aqui sei lá um vermelhão e a url vamos colocar http dois pontos barra barra garcia esse opa se explica ponto dns ponto também é nosso site tá? e aí você pode vir aqui e salvar e aí quando você salvar você vem nessas oucetinhas aqui que é o dashboard e se não tiver nada vai ter aqui pin item to dashboard você pode vir aqui né? pegar os que você tem e começar a pinar eles aqui então por exemplo são os arquivos que estão tão fixos aqui correto? sempre você clica aqui nesse bigolinho aqui não vai ter nada clica de novo nas oucetinhas aparece o pin item então uma some a segunda aparece pra você ver e aí bom suponso que tenha vários aqui aqui esses aqui é um botão que você vai clicar e simplesmente vou tirar lá pro site que tá então é basicamente um dashboard pra atalhos pra site que você pode tá aí brincando e tudo mais beleza? é no caso que não tá vindo por outro motivo tá? problema com o meu servidor e com a minha operadora é... pouco a pouco a gente chega lá galera então isso é o Heimdall é... bastante útil pra mim eu acho que pode ser útil pra vocês mesmo que vocês não tenham servidores mesmo que vocês não tenham servidores mesmo que vocês só queiram fazer por exemplo uma coleção de favoritos na sua própria máquina você pode rodar isso aí no Raspberry Pi por exemplo em computadores menores ou aqui o computador na sua casa fica sempre ligado no seu próprio computador então quando você ligar ele ele vai funcionar beleza? você tem que só dar aquele comando pra abrir poxa gente mas é chato como é que eu vou fazer pra esse negócio abrir automático eu não queria ficar preocupado em abrir toda vez então vamos automatizar pra abrir isso aí vamos criar um script então o script tá criado o único coisa que eu fiz foi bem simples eu dei um CD pra chegar na pasta no Heimdall você pode inclusive a pasta onde você quiser e aí você dá um CD pra chegar nela e usa aquele comando pra iniciar o php artisan serve o seu IP e sua porta simples assim vamos salvar ele como .sh então vou pôr aqui Heimdall.sh tá guardado e agora nós adicionamos esse script na crontab beleza? como é que a gente faz isso? abre no terminal sudo crontab-e no caso eu estou usando a crontab do root tá? pra quem não sabe trabalhar com crontab vai ter vídeo na link na descrição também não se preocupem e aqui eu quero que ele rode esse comando uma vez quando iniciar o sistema então vou colocar reboot sudo e a direção desse próprio script que ele está em home dev traço teste traço Heimdall.sh só pra gente confirmar isso aí vou mostrar pra vocês que ele está aqui mesmo então é home dev teste e está aqui Heimdall.sh você salvando aí ctrl x pra poder entrar no menu s pra salvar e pronto está automatizado toda vez que o ctrl reiniciar ele vai rodar esse script esse script vai entrar naquela pasta e vai rodar aquele comando e vai iniciar o Heimdall então se você reiniciar a máquina dá uns segundinhos ali pra tudo terminar de iniciar pra frontar e executar e aí você já pode abrir o seu dashboard da Heimdall está instalado automatizado em qualquer máquina que rode Linux isso deve funcionar lembrando que no nosso caso como nós vimos aqui o único programa que eu encontrei tanto quando você é no meu próprio servidor quanto nesse próprio vídeo foi a versão do PHP então se isso acontecer você tem duas opções ou você atualiza o PHP se for fácil o suficiente pra você fazer isso no Debian não costuma ser porque através você atualiza você vai ter problemas com outras bibliotecas ou você volta a versão do Heimdall pra uma que está construída pro PHP que você precisa ou tudo que você tem perdão beleza eu espero que você tenha gostado desse novo formato de vídeo espero que tenha ajudado vocês e até a próxima galerinha